Personagem Bessy Bussi Bodhi Bessy é a prefeita de Lasitoum, e a personagem que frequentemente se preocupa com a ordem e o bem-estar dos cidadãos valorização da diversidade. A série apresenta uma variedade de personagens com diferentes personalidades e talentos, promovendo a citação e a valorização da diversidade escola de Lasitoum. Em vários episódios, a escola de Lasitoum é destaque, enfatizando a importância da educação e do aprendizado contínuo Sportacus Catish Prazes. Sportacus é conhecido por suas frases de efeito motivacionais, como Vamos nos mexer, e lembre-se, o movimento é mágico reconhecimento internacional. Lasitoum foi reconhecida e elogiada por organizações internacionais de saúde por suas contribuições à promoção de estilos de vida saudáveis para crianças.